Fala pessoal, começando mais um vídeo dessa segunda-feira É a última semana dessa temporada, já fica anotada aí Semana que vem já vai começar a nova temporada Bom, é o que tá, tá ligado? Tá no gatilho lá, que não depende de mim isso aí, tá ligado? Depende lá dos pessoal do servidor Eles me confirmaram Que vão dar o wipe no servidor Então que semana que vem já vai começar a nova temporada Demorou pra vocês? Então já deixa a inscrição aqui, já deixa like pra caramba nesse vídeo, demorou? Então isso aqui é a última semana dessa temporada e já vai começar a próxima Eu acabei de sair aqui do Daily Global International Que é um local jornal, né? Pra anunciar meu novo negócio, né cara? Então essa agência aí vai tá divulgando aí pra cidade toda o meu novo negócio, tranquilo? Hoje, ah tá, antes de começar também Se você ainda não é membro do canal Botãozinho azul aí, ó Dá uma olhadinha do lado do like aí, ó Clica e dá uma olhada se você pode ou não virar membro aqui do canal Valor baixinho, valor baixinho Eu consegui deixar um valor baixo Tem o intermediário e tem o alto Então vai pra qualquer categoria, tá ligado? Então dá uma olhadinha, confere aí que você vai tá ajudando pra caramba o canal Virando membro, beleza? Então é o seguinte, hoje a gente tem que resolver a parada do advogado, mano Hoje é o último, tá ligado? Eu tenho que ir lá e resolver isso aí, mano Se vai dar, vai dar Se não vai dar, não vai dar, tá ligado? Pra resolver logo Porque, né? Tá ligado? Vai dar o hype no servidor Então eu tenho que resolver isso logo Essa é a única coisa que a gente tem, tipo, apegado, né? Ainda Pra gente estar podendo resolver Eu tô indo lá pra agência dele lá Do advogado Eu não sei nem se ele tá lá, velho Na real eu não sei nem se ele tá lá Vamos lá chegar... Nossa! Aí quebrou o amortecedor do carro Aquele buracão ali, velho Que isso, mano? Calma aí, calma aí Tô indo pro lado certo? Bicho, eu vou ter que dar uma volta aqui, guys Tô indo pro lado errado É pra ele poder ir reto ali, ó Vamos lá Eu não sei o que vai dar com esse negócio do advogado, velho É osso, mano Tá ligado? Ele tava falando que ele tava precisando de muita prova, tá ligado? Aquelas provas Vocês lembram do vídeo lá? Que o juiz pediu um monte de prova e tal A gente não tinha nenhuma, mano Não tinha nenhuma O cara pediu as paradas nada a ver, tá ligado? Que nem existe Mas é foda, né, velho? O cara fez um RP lá que na real Não tem nem como, tá ligado? Mas tá tranquilo, ó Vamos aceitar, né? RP, né? RP, RP, tio Deixa eu sair aqui Deixa eu só fazer uma paradinha aqui Fala, pessoal Vamos aqui, ó Acabando de iniciar nosso vlogzinho A parada é o seguinte, hein? Hoje A gente vai ali A gente vai entrar ali dentro E você não sabe o que vai acontecer, cara Quando eu entrar ali dentro Vai ter coisas pra mim comprar, mano Nossa Coisas de comer e beber Caramba, o que será isso, velho? Vamos dar uma conferida? É assim, mano Aí os caras vão e fazem isso aqui, ó Deixa eu fechar aqui a porta do meu carro Trancado Aí os caras entram bem aqui, ó Esse aqui é o vlog que tem no Brasil, mano Os caras entram Nossa Entrei no bar Caramba Tem bebida Nossa senhora Que isso Tá ligado? Como se você fosse um idiota, mano Isso faz Fazer o que, né, mano? O pessoal gosta, pô É legal, é legal Eu ficava vendo direto Ué, tô sem dinheiro, velho Nossa, guys Tô sem dinheiro Temos que ir no banco pegar dinheiro Será que no banco tem dinheiro? Ah, caramba Essa parada é muito idiota Que existe a internet, mano Mas é engraçado Vambora A parada é rir, velho Tem que rir, né? Porque senão você começa a chorar Se você não rir Deixa eu ir lá Tem que virar pra onde? Ah, pra cá Pra cá, tá certo Esse carro aqui Ele sai muito de traseiro Já tá vendo que ele tá com outra cor, né? Ó Ele balança muito a traseira Por causa do motozão Ó, ele tá aí, tá aí Eu acho, hein Ih, será que é ele, mano? Um nome diferente ali? Botei um telefone dele Mandei mensagem pra ele Ele tá aí, ele tá aí Se a mensagem chegou Olha, piscando assim Fica massa, hein? Tic-tac, tic-tac Tic-tac Estou a caminho Ó, ele nem tá ali ainda Se você não tá enxergando E só está ouvindo O que eu tô falando Aquela luz que fica atrás do carro Como alguém já deve ter falado pra você Ela fica piscando Aí o pessoal fica reclamando Porque aquilo ali fica Chamando a atenção dos olhos deles Então, tá vendo aí? Cada um é cada um, né? Vambora O cara nem é que tá, guys Vamos ficar ali esperando ele, né? Vamos deixar nosso carrinho aqui Paradinho aqui na garagem dele Que quando ele chegar Ele se vira onde vai botar o dele Mas eu vou deixar com estilo, tá ligado? A gente vai deixar com estilo o carro Quero que ele bata o olho e fala Caralho Ó, vou deixar assim, abertinho, tá ligado? Vou deixar assim, ó Aí abre isso aqui também Calma aí, animal Você tem que ir Que isso, cara? Já chegou, mano Deu nem pra brincar, tá ligado? Ô, louco Aí sim Boa noite Boa noite, boa noite Aí sim Caralho, louco Né Investindo aí, né? Deixa eu fechar aqui a porta aqui Ó, louco Aí sim Abrir a porta errada Parabéns Valeu Só trancar aqui o carro Vamos subir? Vamos, vamos Só trancar Vamos embora lá Eu tinha perdido o seu número, você acredita? Por isso que eu tive que mandar lá Publicando meu Twitter, né? Ah, sim Acabei perdendo todos os números De todos os clientes Tá uma confusão aqui Vamos subir lá Entendi Vamos embora lá Vamos ver isso aí Ah, vamos ver, guys Vamos ver o que vai dar isso aqui Com o advogado, hein? Já tava pensando Como tá? O senhor disse que investir em alguma coisa Exatamente 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 Já tá em fase de De acabamento lá Mas As obras ainda não começou ainda Tá quase Tá quase Só tem que fazer alguns papelzinhos Aí sim Deixa eu apoiar minha maleta aí Na real não é muita coisa que tem que fazer, né? Aqui, ligar o computador, né? Tranquilo Os computadores aí O que é Apple? O Android? Ou Windows? É o Windows esse daqui Tá Tá meio velhinho aí Mas Quebra um galho, né? Entendi Aqui Enquanto liga Então, Tonhão O senhor é sobre alguma coisa do processo? Alguém falou com o senhor? Não, não Ninguém falou nada pra mim Queria até vir aqui Só pra saber isso aí Como é que tá Aí Então Tô ligando aqui Só pra ver se tem alguma atualização, né? Mas Enfim Até ontem Não tinha nada, Tonhão Não Realmente tô bem Sem saber o que fazer assim Que teve aquele documento, né? Que o juiz colocou pra gente Que era um monte de coisa Meio Complicada, né? E que não tava Sobre a nossa posse Aí eu fiz a petição Né? Aí eu já joguei Lá no sistema Já publiquei Já peticionei tudo certinho Só que não obtive resposta Faz mais de uma semana, né? E tá lá Parece que caiu no limbo O juiz não respondeu nada também Mas isso é normal? O pessoal demorar tanto assim A responder? Não, então Isso que Tá me Causando assim Dúvidas sobre o que fazer Porque Realmente não é normal assim É porque O processo de corrigidoria São mais raros Mas no começo Achei que ia dar até mais rápido, né? Que não demorou tanto Veio rápido Porém agora Parece que caiu no limbo Não sei se Se eu vou Peticionando Chamando a atenção do juiz Pra pedir uma audiência Porque ele não respondeu nada Aí a gente fica meio cego, né? Isso na minha vida Eu nunca vi acontecer Todos os outros processos Que eu já fiz Foi justo Foi tudo Rápido Assim, né? Rápido entre aspas Nunca ficou tanto tempo Sem uma resposta Não sei se eu peço Pra trocar de juiz Se um outro juiz De alguma outra vara Se pode assumir o caso O que o senhor acha? Porque Eu não queria desistir Desse processo, né? Ah, eu entendi Mas um negócio É que como eu vou ter que Ir e voltando da cidade Eu não vou ter muito tempo Pra essas coisas Então Eu tinha que tentar resolver Isso hoje mesmo Caso Não tenha como fazer nada Nada, nada Aí Provavelmente Eu vou ter que estar Deixando esse negócio de lado Porque senão Vai comer muito tempo Muito dinheiro E nada acontece Tá entendendo? É Eu também tô meio Sem saber o que fazer Eu entendo completamente Os sentimentos do senhor aí De querer retirar o processo Ou arquivar Sair fora Porque realmente, né? Quando fica rolando É uma preocupação a mais Pra mim E pro senhor, né? Querendo ou não É perda de dinheiro Com gasolina Com tudo que o senhor Tem que me procurar Pra ficar sabendo, né? E pra mim Eu olho também Não olho Não vejo nenhuma novidade Eu Não sei qual Até eu tô perdido Sabe, Tonho? Isso nunca tinha acontecido comigo Eu tô meio sem rumo O senhor, então Queria resolver isso hoje? É Eu queria dar um ponto final Nisso hoje Caso Eu pensei que o juiz Já tinha pelo menos respondido, né? Como ele não respondeu Eu acho que eu vou ter que É Bom Se o senhor quiser Arquivar esse processo A gente pode ver De fazer isso A gente arquiva ele, né? Deixa ele Enfim Infelizmente Não vai ter como continuar, né? E a respeito do pagamento Que o senhor fez Pra mim Eu posso devolver Uma porcentagem Pro senhor? Não, não Isso aí é do senhor É o trabalho do senhor Já foi pago É que ficou até Meio sem graça Assim, sabe? É complicado Não, não Tranquilo Tranquilo E não depende de mim, né? Eu tô dando o meu máximo Ah, você fez seu trabalho Agora O problema é o juiz lá, né? Que não responde É Infelizmente Esse daí era Um processo Que eu tava tão empolgado Mas agora Eu já tô realmente pensando Em pedir o arquivamento Ou Deixar quieto É, no que não tem como, né? Sem o juiz A gente vai ficar parado O resto da vida E o juiz não dá um jeito, né? É É, desse jeito não dá Tinha organizado tudo bonitinho Tinha contratado dois juízes a mais Tavam com três, assim Com os meus processos Em relação ao problema De limpeza de ficha Sabe? Algumas coisas assim Tá sendo ótimo, sabe? Eu mando o juiz Olha, já Volta uma petição dele pra mim Uma sentença Algum Mas aí é que agora A gente tá envolvendo um federal Aí ele já fica Já fica enrolando Não sei se é algum É Não sei se é algum Jeitinho deles Pra enrolar isso daí Pra não Ah, deve ser Deve ser Não sei se o senhor me entende É, é realmente complicado Desculpa a pergunta Mas O que que tem nessa mala aí Que você não desgruda Essa malinha aí? Vixe, aqui tá Segredo da minha vida Tá todos os documentos aqui Que eu vim do interior, né? Aí eu tava passando férias E eu não gosto de deixar aqui Porque o senhor Não sei se você sabe, né? Mas Eu sofri um atentado Aqui no meu escritório Viu, Tonho? Eu acho que faz Umas duas semanas aí Entrou Aham Se o senhor quiser Depois eu mando O vídeo Eu tava com a câmera De segurança ligada Entrou dois caras Mascarados aqui E apontando a arma Pra mim Eu tava com a casa Cheia aqui, né? Com o escritório cheio Tava atendendo Dois clientes Eles entraram Sem falar nada Com a arma na mão Apontaram a arma Pro meu cliente Que tava aí Na posição do senhor E depois Os dois apontaram A arma lá Pro que tava sentado No sofá E falaram Opa, opa, opa Foi o tempo Quando eles deram As costas Eu tava armado, né? Eu tenho porte Graças a Deus Aí eu acabei Enfim Agora eu já consigo Falar muito Muito mais fácil Do que antes Mas Aí eu acertei Ah, o senhor conseguiu Levar os dois? Consegui Foi questão de milésimas Eles deram de costas Pra mim Se vocês esperavam Eu gostaria muito de ver Esse vídeozinho aí Esse vídeozinho É bom ver Mas depois Teve alguma retagação Dos caras? Não, né? Só acabou por ele Então Eu acabei sendo Ameaçado aí, né? Tô ameaçado Já contratei Uma segurança Mas você tem ideia De quem seja? Minha vida mudou completamente Não tenho Esse é o pior, sabe? Eu não tô me envolvendo Com o processo Com outras pessoas Só que Foi Nossa E o trauma que eu fiquei Eu não sabia Eu tremia assim Eu gaguejava Eu corria Pra um lado Pro outro Aí eu tive até Que ser internado Eu tava meio sumido Que eu tava fazendo Terapia Aí que eu fiquei Em estado de choque Uns três dias Mais ou menos, sabe? Porque eu não Não sou preparado Pra essa vida, né? Tem pessoas que não Aguentam Não, mas faz o seguinte Caso você reconheça Alguma coisa Me dá um toque aí Que a gente dá um jeitinho Nesse pessoal Pode deixar Bom saber Eu pensei no senhor Logo depois que aconteceu Tudo isso Que eu tava bem Eu falei Putz Acho que eu vou pedir Os contatos do segurança Do Tonhão Algumas coisas Vai deixar Só passar E se souber quem é Passa pra nós A característica dos caras Que a gente vai atrás Vai ficar tranquilo Mas foi um negócio terrível Eu vou mandar depois Pro seu e-mail Da cama de segurança Aí brotou tanta polícia Vem o helicóptero Que eu mandei No 190 Mandei em todos Os canais possíveis Que eu tava em choque Mesmo, sabe? Mas graças a Deus A vida do meu cliente Aí ficaram vivos E os Um eu acho que sobreviveu Ainda O outro Eu nem quis saber o final Sabe? Entendi É importante As pessoas que deveriam Estar vivas Já estão vivas Só tranquilo Esse que é importante Ah, mas é É, agora eu tô andando Bem mais atento É, anda bem mais atento mesmo Mas pode ficar tranquilo Se você tiver qualquer coisinha Passa aí que A gente dá um jeitinho De achar esse pessoal Muito obrigado, viu, Tonho Vou mandar o vídeo pro senhor Então, do nosso processo Posso pedir mesmo Arquivamento É, vou ter que pedir Porque esse aí vai enrolar muito Vai comer muito dinheiro meu Ainda pode ter o risco A gente não ganhar esse processo Então Acho que eu vou pedir Arquivamento Tranquilo, então Mas é bom Isso aí pelo menos Deu uma assustada neles Deu uma assustadinha neles É, vê que o senhor Não tá parado, né Exatamente Com certeza Isso causou algumas mudanças Dentro da polícia, viu Com certeza Eles devem ter mudado Alguma coisa Mudaram Ah, sempre muda Você dá um sustinho Desse aí Chega no ovelho Dos maiores Ah, os caras dão jeito É Ver um processo lá Aí incomoda Mas bom Pelo menos Quem sabe Isso daqui não foi Uma coisa do destino Pra gente se conhecer, né Se o senhor precisar De algum advogado O senhor já sabe Como trabalhar A gente vai usar bastante Ainda Então o senhor Já tem o seu contato aqui Aí sempre eu vou estar entrando Em contato com o senhor É, eu vou salvar de novo aqui Ah, o senhor consegue ver aí O número Que é que eu fale pra você Consigo, consigo Ah, sim Eu acredito que é melhor mesmo O senhor pode falar pra mim 7049-0121 7049-0121 Caramba Certinho, então Bom Boa sorte pro senhor Tá bom? Espero Aí o senhor pode estar Arquivando isso aí E eu tô devendo alguma coisa pro senhor aí? Tá nada Tá nada Pode ficar tranquilo aí Ah, tranquilo É, bom Se o senhor já sabe Qualquer probleminha Pode me procurar, tá O seu processo foi especificamente Da corredoria Mas eu também lido com Casas civis Penais, tá bom? Tranquilo Não, qualquer coisa Eu entro em contato com o senhor aí Muito obrigado aí por tudo aí Tranquilo Nada Tô à disposição, viu Já vou pedir aqui o arquivamento Beleza Tranquilo A gente conversa aí por e-mail Aí você me manda um e-mail lá Daquele vídeo Pra me dar uma olhada Tranquilo, então Valeu Valeu Um ótimo dia pro senhor, viu Boa tarde pro senhor aí Vambora, guys Vambora Tá aí, mano Tive que arquivar, cara Que senão isso aí Vai ficar enrolando, enrolando, mano Olha o tempo que tem Imagina Se você pegar lá do início Vê aí Bota nos comentários Quanto tempo que tem, cara Que a gente tá Que a gente entrou com o negócio lá, velho Os caras não respondem, tá ligado, mano O que que eu vou fazer? Eu vou Eu vou arquivar, cara Tive que fazer, mano Isso acontece na vida real também, né, guys Que tem processo Você entra Eu tenho dinheiro pra manter Mas só que esse dinheiro aqui Cês tão ligado, né, mano Eu tenho que pagar lá, né Os caras, tá ligado Eu tenho que pagar pra Pra poder Como eu posso falar Para poder Construir algumas coisinhas aí Pra nós Na próxima temporada, né E é o seguinte Cês tão ligado que ontem Ontem não, né No vídeo de sexta-feira O pessoal da Colômbia Me pediu pra Pra dirigir o jipe Pra eles, mano Eu vou ter que dirigir Porque cês tão ligado, né, mano Na próxima temporada Eu vou ter que ter Uma ajuda desses caras, mano Se eu recusar Eu tenho medo Dos caras não Tá ligado Tá pra trás Pra mim, mano Então Eu tô achando Que eu vou participar dessa Tá ligado Então Oi, caramba Quase que Vai o amortecedor embora Como eu já sei Qual vai ser o banco, guys Eu vou dar uma olhadinha Aqui no banco A gente vai olhar certinho Tudo que tem no banco Ali em volta Tá ligado Tudinho, tudinho Só pra mim Não ficar cego no dia Tá ligado Vamos pegar todos os pontos Que os policial Podem ficar Todos os pontos Que a gente pode também, né Ser alvejado Alguma coisa Eu quero sair inteiro dali Eu vou estar todo capuzado Ninguém vai saber Que sou eu, mano Eu não vou abrir nem uma boca Eu só vou pilotar, irmão Eu só vou pilotar o jipim E já era, tio Deixa eu ver aqui Foda que vai ser o exército, né, mano Exército é true, mano Exército eu não posso ser identificado Nem a pau, tio Deixa eu ver aqui É essa rua aqui, guys, ó É essa rua aqui Nossa, esse jogo deserto é uma porra, né, velho O jogo é feito pra ter NPC Mas não tem como, velho Eu odeio isso aqui, velho Deixa eu ver aqui, ó Onde que a gente pode estar deixando Esse jipe escondido, velho Provavelmente eu vou ter que ficar Escondido com esse jipe em algum lugar aqui Olha só, mano Olha só, mano Aqui, hein, guys Eu acho que essa casa é abandonada, velho Eu não vejo ninguém, tá ligado? Eu sempre passo aqui Eu nunca vejo ninguém O que eu tô pensando? A gente pode ficar bem aqui, ó Fica aqui E a gente vai estar no radinho com os caras Quando os caras falam assim 30 segundos, tá ligado? 30 segundos eu já faço isso aqui, ó Já saiba, calma aí Essa parada vai fechar, não? Será que é por causa desse carro aqui? Ó, não fechou Ih, esse aqui Por que ele não quer fechar, mano? Deixa eu ficar no meio certinho aqui E aí, mano? Vai fechar, não, tio? Isso aqui vai quebrar, hein, guys Eu tô achando que é porque Meu carro é muito grande, ó É uma Lamborghini Eu acho que o jipe Pega aqui de boa, velho O jipinho eu acho que é de boa, mano Aí vai quebrar Vai quebrar isso aí, velho Tá, tá tranquilo e tal Eu acho que o jipe dá Acho que o jipe dá sim Esse carro é um pouco grande Eu deixo o carro ali E faz isso aí, tá ligado? O esquema Aí eu venho pra cá Eu já vou parar lá certinho De frente Acho que em 40 segundos dá Eu já venho aqui, ó Já venho com o jipe Para aqui na frente, assim, ó Jogo o jipe ali pra cima Deixa eu ver se eu consigo passar aqui de boa Nossa, vou quebrar aí a ponta do bico Só fazer isso Mas de ré a gente vai De ré É, não vou fazer isso aqui, meu mano Senão os caras chamam ali Mas vocês estão entendendo Eu paro ali na frente da porta ali, ó Com o jipe O cara entra, mano E a gente já, ó Já senta o pé, tipo Vamos ver o trajeto que a gente pode estar fazendo A gente faz isso aqui A gente vem reto Vem reto Tranquilo Continua reto Continua reto Então aqui que vai ser o problema, cara Será que a gente passa nessa ruazinha? Porque essa ruazinha aqui é muito estreita, ó Ela é muito estreita pra estar passando, ó Porque aí você pode fazer uma barricada ali, né, velho Vai ter que ser arriscado Porque não tem como Ou aqui ou aquele outro lado de lá, cara A gente vai ter que se arriscar Vem aqui, irmão Só pegar essa retona aqui, ó Pegou essa retona aqui Já era, tio Essa retona aqui vocês estão ligados, né, mano? Ninguém pega mais não, velho Com o jeep Aí o jeep não vai estar sozinho Vai ter os abatedor, tá ligado? Vai ter um monte de coisa Então a gente vai ficar tranquilo A gente vai, tá? Lógico que vai ser nessa velocidade aqui que eu tô, né, mano? Essa velocidade é o cara desse carro aqui, tio A gente vai, 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 vai Vai tranquilo Aqui que é o quebra galho A gente vira pra cá Em vez de reto Porque eles podem estar esperando a gente lá na frente Vira pra cá A gente vai ter que focar, sabe, também E derrubar o helio Os caras vão ter que derrubar o helio, mano Eu só vou dirigir Eles tem que derrubar o helicóptero Porque derrubando o helicóptero A gente consegue de boa, ó Porque senão eles vão perseguir nós Virou aqui, já era, mano A gente chega lá rapidão, ó GG, GG, tio Esse vai ser provavelmente o nosso trajeto Pra gente tá Pra tá terminando a ação Agora, como é que vai ser isso, guys? Hum Eu ainda tenho que terminar o jipe deles, cara Eu tenho que terminar o jipe deles Então, o que que eu vou fazer? Eu vou começar já, mano Mexer no jipe No próximo vídeo, tá ligado? Nos dois, mano É dois jipe, guys É dois jipe, mano Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tá terminando com o vídeo por aqui Vou mexer nesses dois jipe dos caras logo Então, deixa aquele like Compartilha Valeu, falou E até o próximo vídeo Vira membro do canal Aí vai tá ajudando nós, demorou? E é a última semana, hein? Última semana da série Então, valeu, falou E fui Antes de terminar Deixa eu mandar um salve aqui Pros novos membros do canal Clone do Clone Kawanjits E Erykles Pubg Mobile Um salve pra vocês aí Se você não é membro ainda Tem um botãozinho aí embaixo Seja membro E vire membro do canal, demorou? Então, até o próximo vídeo Fui Você é a shadow Toa minha vida Did você feel Another star You fade away Afraid I'll hate my sight When I see you My love Where are you now? Where are you now?